Eu espero que você goste de bolhas, porque eu tenho um monte de mais! Por que Deus? Como você ainda está caindo? E aí galera, beleza? Aqui quem está falando é o Andy, e hoje eu vou fazer um vídeo de gameplay comentário aqui do Resident Evil 2 Remake, campanha da Claire, Jornada 2, bora lá continuar, parte número 8, então, let's go, vamos que vamos aí, continuar esse jogo épico, vamos ver como é que a gente está aqui, o que a gente tem que fazer, Agora, a gente está com o modulador aqui, ó, tá, agora a pulseira está upada, se tem alguma coisa para a gente pegar aqui para melhorar, a gente precisa ter um sangue, né cara, no mínimo, está ficando meio escasso o negócio aqui, e eu preciso andar com uma faca, meu, deixa eu ver uma coisinha, cadê a munição também, eu vou tirar para colocar aqui já também, que vai ajudar bastante, só, coloquei nenhum sangue, cara, não, vou assim mesmo, estou nem aí, vou meter o louco, pessoal que está assistindo aí, por favor, não esqueçam de clicar no like, comentar no vídeo, para ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Vou tentar fazer um vídeo mais bitelo agora, aliás, nessa série aqui, nessa Jornada 2, os vídeos estão ficando, estão bem mais longos e bem mais objetivos, né, a gente está no vídeo 8, já está quase no final do jogo, acho que é aqui, né, Não dá ainda A primória pulseira de ID Maravilha Suavidade total Fechada Temos uma plantinha Esse barulhinho clássico do Resident é bem louco, né Ai, ai Peraí, 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 peraí Nossa, tem isso de Nossa, que merda, cara Olha o que eu fiz aqui, mano Dá para tirar Vamos colocar essa planta vermelha aqui com a azul, já misturar elas Eu acho que eu estou com muita coisa no inventário, é para quem tem que pegar as coisas, né, tirar essa planta azul, que eu acho que não vai, não tem nenhuma parte que a gente pode pegar veneno aqui e tal Não vou salvar agora Ele está a pulseira atualizada Puta, agora foi aparecer isso, mano Granadinha de luz Aqui a gente vai pegar o container, né Container Tá vendo, muita coisa para pegar e pouco espaço no inventário, mano Não adianta, vou ter que voltar lá para Mas tem, acho que tem um Mais uma plantinha vermelha Cara, não tem espaço, velho Muita coisa no inventário, eu vacilei Muita coisa no inventário, eu vacilei, velho Pega, mano Pega, mano Ai, susto, mano Pega, mano Agora eu posso tirar isso aqui Hum Eu acho que ainda tem bastante coisa Aqui no inventário, meu mano, pra eu carregar Eu acho que eu posso tirar essa arma aqui Vou usar só a metranca Hum Cadê aquela munição de Projetos de fogo Talvez eu use Que vai ter uns leakers ali Não tem jeito Não tem jeito Acho que nem era aqui pra eu vir, né? Mas tá bom, tem que marcar os negócios Destrua a planta, 43 Granadinha Só pra deixar marcado no mapa, já Beleza Depois a gente pega essa senha embaixo do troféu Agora eu tenho que ir lá naquela parte Aqui, ó Vou precisar do meu celular Ai meu Deus Caramba, cara Acho que é isso aqui, né? Dois pontos Greenhouse Maravilha Vamos entrar lá no pico do Jaraguá Ai que merda Não dá não É o seguinte Vamos já Usar isso aqui, ó Pra dar uma Né? Maravilha Maravilha Ai ai, viu Que porra é essa? Bugou, velho Aí já era, mano É bom que a gente já fica livre dessa parte Pegar aqui essa plantinha Já vou misturar aqui o Paranauê do Paranauá Aproveitar que não tem mais planta aqui Por enquanto Ali dentro tem um baú Na sala do CPD, né? Já dá pra gente dar uma Uma pinda A la leste Tem pólvora já Magavilha Certo, não dá pra gente fazer nada ainda Aliás, vamos até já fazer aqui um negócio Caramba Cadê? Que é melhor, mano Essa arma é melhor Pra poder enfrentar ali os leakers, né, mano? Ainda não vou ativar essa parada Tinha itens aqui Já eram Não foi um bom negócio De feito isso Puta, agora Agora veio a merda Não posso gastar minha munição Com esses caras, velho Eu devia ter ativado ali Ai, que bosta, velho Pronto Pronto Urf Cadê o modulador Examinar Urf Pronto Já vamos usar rapidão Não, cara Ai, que bosta, mano Caramba, cara Da onde saiu essa mina, velho Puta, sorte que tem uma faca aqui E tem um baú Aliás, tem bastante coisa aqui, né Pra gente pegar Maravilha Oxi Peraí, cara A gente vai dar um jeito nisso agora Três slots Não sei o que eu faço, cara Vou ter que Eu vou usar Eu vou usar um pouco dessa munição Ácida Deixa eu ver se ela é eficiente Ai, eu não troquei essa merda, mano Puta, eu não acredito, né Não era pra ter usado esse tiro, mano Gastei tiro à toa Pelo menos peguei minha faca de volta Olha, mano É, mano É, mano Incrível Um tiro de ácido Tira na cabeça e não morre Nada a ver, mano Eita caceta Onde que eu tenho que passar Aqui o troféu Maravilha Nossa, aqui já não tem tanta importância A gente já viu várias vezes Toda vez que eu passo aqui Eu penso que é uma pochete ali Frusinho, né Isso aqui É depois, cara Que eu tenho que usar isso aqui Sim Acho que eu tenho alguma coisa Pra pegar aqui dentro primeiro Certo Primeiro eu tenho que fazer a mistura Lá da Negócio pra matar a planta E depois voltar aqui pra resfriar Aí Tudo ok Deixa eu ver o quanto isso aqui É eficiente Nessa parte, mano Olha o bichão ali Peraí, deixa eu ver uma coisa Sala do servidor, mano Ainda tem negócio pra pegar lá, hein Mas não vou lá agora, não Esse barulho, velho Nossa, não tem espaço pra pegar os negócios, velho Anotações Sem novidade Sem novidade Sem novidade Vamos deixar aqui guardado já Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Essa arma, cara Agora eu não sei se eu vou usar ela Tiraram também Que tá ocupando muito espaço Caramba, eu tô sem nenhuma pistola É isso? Sim, eu tô usando só a metranca, mano Deixa eu pegar aqueles itens que tá ali dentro Nossa, é isso, mano Ah, fala sério, velho Fala sério, mano Nossa, da onde saiu esse zumbi, cara? Puta Puta, que merda, mano Cadê aquela plantinha? Você é louco, cachoeira Nossa, me deu um susto Eu não esperava essa Essa Não esperava isso agora Vou ter que passar por aqui de novo Ai, que bosta, mano Agora já uso aqui, ó Examinar Ai, ai Não, não Não, não, não Ai, que bosta, né Pronto Agora eu posso ir lá fazer o esquema Ela pode tirar isso aqui também, né Descartar, ok Mas eu posso passar lá na Puta, olha onde é que tá Três, mano Deixa eu ver o que eu tenho aqui Hum Manual mode engaged Adjust amount of solution To match cartridge capacity Três, mano Dois, mano Dois Três, mano Dois Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ai. Eu odeio isso aqui, cara. Na boa. É esse aqui, ó. Certo. 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 Não vou correr risco ali, não, porque... Se pega e eu não tiver nada pra revidar, mata na hora, mano. Cê é louco. Agora eu vou passar aqui. Vou pegar aquela granadeira aqui, ó. Vou pegar aquela granadeira aqui, ó. Acho que eu vou usar um pouco. Cadê ele? Certo. 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 Tá fazendo ali só pra atrapalhar, véi. Incrível, hein? Hum. Cur settlers. Ham. Nossa, dois anos, cara. Beleza. Agora eu tenho que ver qual, por onde que eu passo que é melhor aqui, mano. Eu não quero ficar gastando munição com esses inimigos, tá ligado? Onde é que tá o zumbi? Ah, maravilha. Dei sorte agora, hein? Ah, fala sério, mano. Puta, olha o que tem aqui ainda. Ah, mano, eu não acredito nisso, cara. Puta, eu não acredito nisso que tinha um zumbi aqui dentro, mano. Nossa, olha a merda. Se eu não tivesse com essa faca, mano, já era. Se eu não tivesse com essa faca, seria um abraço, mano. Você é louco, mano. Vou até pôr a outra faca aqui, cara. Meu Deus do céu, o que que foi isso, cara? Agora não tem jeito. Vou até dar uma salvada aqui, galera, pra não correr risco, tá ligado? Olha, que merda. O ruim é isso, tem que ficar passando. Pronto. Pronto. Salvando. Nem precisava ter salvado ali, né, mas tudo bem. Não vou correr o risco, né? Dispensando a solução agora. Ai, ai, ai. Maravilha, a última atualização ali do... Da pulseira, né? Muito bem para a infestação de pássaro. Mas eu acho que com ela não aparece o Mr. X, né? Aparece as plantas chatas, né? Suave. Ali já era. Já era tudo. Agora... Ai, que merda, mano. Puta, que saco. Tem dois aqui ainda, mano. Posso ver os e-mails, né? Deixa eu ver como é que tá aqui a situação. Mano, não tenho nada pra recuperar sangue, hein? Deixar uma plantinha aqui, porque senão pode dar merda. Mas antes de enfrentar o boss, eu vou passar ali por outro baú, né? Vídeozinho bitela, hein, meus queridos. Esse aqui... Vai ser frites. Eu tenho que encontrar aquele antiviral agent soon. Puta, ainda tem isso aqui pra fazer, mano. AWS. Aí a gente já se livra do modulador. AWS. Bem fácil, né? Bem fácil. Vamos tirar aqui. Descartar. Ok, maravilha. Alegria de viver. Vamos já usar aqui a fita. Alegria de viver. Alegria de viver. Vamos lá. Dr. Birkin, você vem com nós, quietinho. Você acha que eu não sabia que você estava vindo? Isso é meu trabalho de vida. Eu não estou dando nada a fazer. Nós temos nossas ordens, Dr. Birkin. Eu vou perguntar mais uma vez. Hold your fire! O que você estava pensando? Nossas ordens fossem trazer ele vivo. Essa seria a parte do Spec Ops, né? Resident Evil, Recon City, Spec Ops, né? Umbrella? Sei lá como que é o nome daquele jogo. Eu preciso gravar ainda a parte das DLCs. Eu vou ver se eu gravo novamente o normal e depois gravo as DLCs, né? Vamos ver se eu for... Vamos ver se eu for... Deixa eu ver aqui rapidão. Os e-mails do William. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra gente pegar aqui. Essa mesinha me faz lembrar do Resident Evil 4. Aquela parte que a gente tem que tirar as plagas da... Da... Da Ashley. Essa parte assim me faz lembrar do Resident Evil 5. A parte da aranha. Quem diria que ia ter um boss daquele... Daquele naipe no Resident Evil, né? Já que eu tô aqui, eu vou direto pro arrebento, cara. Vamos direto pro arrebento. Aqui já dá pra salvar. Ainda não. Cara, eu quero planta verde, galera. Muita coisinha aqui pra gente pegar pra gente fazer munição, mas eu quero plantas verdes. Como é que faz pra... Pera aí, deixa eu jogar isso aqui. Pra criar munição explosiva, cara. Eis a questão. Eis o mistério da fé. Pistola. Certo. Aqui vai criar munição... Os dois vai criar munição de metranca, né? Essa pistola eu não vou levar, não. Vou levar essa daqui, ó. Sinto muito. Galerinha, mas... Dá não, velho. Ainda tem um spray ainda pra usar, né? Granada, já dá pra pôr as três ali. A dúvida é... O que que eu vou criar aqui, cara? Vou criar isso aqui, não quero nem saber, mano. Ó. Ou não. Certo. Puta, só munição de... De ácido, hein? Combina essa parada. Tem uma bala de... De magno também. Eu vou deixá-la aqui, que pode ser interessante. Ainda tem essa pistola, que é um lixo. Eu não gosto dessa pistola. As do gatilho. E eu vou assim mesmo, cara. Nossa, você é louco. Tem... Tem granada... Munição explosiva. De ácido. Tem três slots aqui pra gente pegar a munição. Mas a munição que a gente pega lá no boss... Eu não sei se essa munição... É um ruim é isso, cara. Eu vou pegar outra munição. Uma merda, viu, mano? E eu vou estar sem a arma. Ih, ferrou, mano. Vou ter que levar ela. Deixa eu tirar isso aqui. Eu não vou usar tudo isso, não. Acredito eu, né? Vamos lá. Vamos pro arrebento. Vou dar mais uma... Pera aí. Antes vai ter a animação aqui, né? Dá... Sem novidade. Oh, look at that. All right. Hell yeah. Got it. Oh, thank God. O agente antiviral. Tem que voltar com a Sherry. Pronto. Cara, quase que eu vou sem... Com... O microfone desligado. Agora eu não sei se eu tô indo com... Com as coisas aqui. Mano, é muita coisa pra enfrentar o boss, né? Mas... Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que eu tô com o inventário muito cheio. Mas tudo bem. Eu acho que eu tô com as coisas. Your ass again. William! Descends now. O que é isso? Foi meu marido. Ela é minha criação! William! Eu deveria ter matado enquanto eu tinha a chance. Eu não sei porquê, eu só... Eu não consegui fazer isso. Ele era seu marido. Honestamente, nós ficamos mais casados com o trabalho do que os outros. Mas como com a Sherry? Como você poderia deixar ela todo só, enquanto Raccoon City burned para a morte? Eu não poderia deixar minha filha crescer em um mundo com o G-Virus em ela. Mas isso não é uma desculpa! Não! Não! A net! Meu Deus! Meu Deus! Eu desculpe, William. Não! Eu tenho isso! Você deve se cuidar, Sherry. Eu não sei o que você está contra! Pensa numa bicha corajosa! É a Clermen! Enfrentar um monstrão desse aí! Com umas arminhas aí na... Né? Eu já sei qual que é o abezu aqui, então... Eita porra! Sei não, velho! O que temos aqui? Nossa! Isso aqui não vai ajudar em nada, mano! Não sei se eu pego essa granada de atordoamento, hein! Ah! Aí já vai! Puta! Ah! Já tomei umas porradas aqui feias, mano! Nossa! Tiro certeiro, velho! Que delícia! Certeiro! Nossa! Judiei já, hein! Que que temos aqui pra pegar? Nossa! Olha isso, cara! Puta! Nem pensei nessa parada, velho! Já era! Essa arminha aqui tá sendo útil, hein, mano! Ah! Você abriu aí, né? Desse lado, mano! Que merda! Não tava contando com isso, cara! Na boa! Quatro! Temos um lado aqui pra pegar! Sabia que ia pegar essa munição! Uma bosta, mano! Eita porra! Nossa! Diferente! Normalmente ele pega aquele ali! Achei bruto, hein, mano! Tai heat. T anda afina com essa punyação Mistura de uma. T Táack Sof, hein! Tos anos atrás, eu não estou a sensação de adereço aqui também né MUH! Eu vou terminar! É! Ah, aqui,でも É, meus queridos, não é tão fácil assim não, vamos Ah, não acredito nisso, mano Caramba, cara, ele ainda fez isso comigo, velho, pisou em mim Nossa, tem que gastar um bocado de munição nesse cara, não tem jeito, mano Vamos pegar o que tem aqui de resto Sorte que eu cheguei nessa parte do jogo com bastante munição, viu Na boa Tem uma granada, tá vendo como a granada salva, cara Se eu não tivesse, a granada tava na merda Granada de luz nem serviu muito pra Olha, tiro de magno, cara Os tiros de magno que eu dei nele também ajudou bastante, né Olha, tinha o spray aqui, ó Certo Agora aparece um monte de munição, né, dessa arma aqui, mano Maravilha Podia dropar alguma coisa diferente pra gente usar, né, no jogo, né Pra dar uma aquela Zerada, aquela vontade de jogar mais Terminando essa campanha aqui, aí vai tá completo, mano Todas as campanhas aí, todas as jornadas Gravadas, mano Deixa eu ver como é que ficou aqui, ó Deixa eu só Carregar, né Agora no último boss eu vou meter o louco, né Dá aquela salvada básica, né Vai que dá merda Não, aqui não é aqui, não é aqui não Primeiro vamos salvar Onde é que tá a máquina de... Puta, não é aqui que salva não, véi Pera aí, vamos pegar aqui um Nossa, tem mais um spray ainda Mais munição Pegar essa arma também Vai ficar... O bagulho vai ficar lhoco Agora eu vou meter o louco pra cima do boss, mano Ai, ai O problema aqui é que eu só tenho um spray, né Vamos lá Mas vai ter um baú antes da gente chegar no boss Eu lembro Caramba, um videozinho a parte do laboratório quase que... Aqui não, cara Aqui dentro, não é? Ah, não Eu tenho que ir na... Puta, que merda Tô perdido aqui, mano É aqui, ó Tem que ir lá na... Na... Tô jogando como se eu estivesse jogando com o Leon Calma Puta, que merda, mano Aqui não, cara É do outro lado ali, ó Aqui, né Tem que ir na Sherry, mano Às vezes eu penso que vou falar o nome Ashley Hey I knew you'd make it My mom needs help Annette? Sherry... How are you? Ok But you don't look so good But you don't look so good Mommy? Hey Look at the screen Oh, thank God So Sherry's gonna be alright? She'll be weak for a little while, but... Yes She's free of the G-virus Did you hear that? What happened to her? She was attacked by the medicine Don't... Don't... Don't worry about me Take my daughter... To safety I'm sorry, Sherry For everything Your life is what is important We can't just leave her here You're right, we can't Attention Unauthorized removal of a level 4 virus detected What does that mean? It's a self-destruct co... In case... The G-virus leaves the building Please... Save my daughter No! Sherry Sherry, we're gonna say goodbye to your mom Mom Please say goodbye Sherry Please, Sherry Listen She loved you, okay? You really gotta get going Come on You were right about this jacket I'm so lucky I'm so lucky to have you Thanks We can talk more about that later We have to hurry now Come on Thanks No! 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 Falei na auto-autualização que era o último, mas esse aqui é o último, né? Agora a gente pode atualizar aqui. De boa. Pronto. Vamos lá. Eu não quero te pressionar, mas nós temos que ir. Tá pronto o que a gente tem que ir agora. Não esqueço que a gente tem que descer pelo elevador, né? Peraí, me tá orando essa calma. Que eu preciso pensar o que eu vou usar. Mas essa arma aqui nem tá com muita munição, então eu vou ter que colocar essa daqui. Atalho. Pronto. Tem bastante bala nela, né? E essa aqui já tá acabando já também, né? Aqui, ó. Pronto. Power level. Essa arma parece arma do Dead Space, né? Aí. Ah, é, a gente vai pegar aquela outra arma, né? Puta, mano. A musiquinha do clássico, né? Do Resident Evil. Que isso? Nossa. Tem uma faca aqui ainda. Pra que uma faca agora, velho? Sério? Pra quê, mano? Nossa. E a parte que ela fala com o Leon? Não é aqui? Não tem? Eu vou ter que tirar alguma coisa, mano. Tirar essas facas aqui. Eu não vou usar, mano. Nem a granada de luz também eu vou usar. O que eu tenho de arma pra usar aqui? Nossa, munição de ácido. Mano, eu vou meter o louco. Vou usar os bagulho, velho. Aqui assim. Ah, aqui nessa parte. Certo. Pera aí. Vai ter umas plantas, né? Vou usar essa arma. Puta, eu sabia que ia ter essa planta. Não dá pra fazer uma... Uma... Combinação com as que eu já tenho, né? É corajosa, hein? Exponção. Self-destruct c Nathan. Iniciade. Use the self-destruct cimper... Isso. God damn it, your time sucks. God damn it, your time sucks! God damn it, your time sucks! Use the self-destruct cimper... Submitation. Self-destruct cimper... Initiate. Use the self-destruct cimper... Nine minutes until detonation. Ah. Ah, bom trabalho. Cri, você está ficando lá? Ainda atrás de você! Boa, garota! Acho que estamos quase fora daqui! Clear! mais uma planta combinada agora que é o seguinte tirar isso aqui que não preciso mais nossa pulseira também não preciso mais né dito eu e não posso esquecer que tem tempo agora a gente vai pegar aquela arma lá xixi mano mata ele praticamente com essa arma olha a merda agora eu vou ter que pegar a nossa mano e vacilo velho olha o vacilo vacilo cara ok 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 2 2 3 Social Human Ok... Ok... Devemos algo... Devemos algo... Ok... Ok... Ok, está funcionando... Clare! O que? Leon? Você está aqui também? Sim... Mas o lugar está chegando... Olha... Você precisa sair... rápido! Eu sei... Eu encontrei uma maneira de sair... Eu acho que... Eu acho que todos podemos fazer isso... Onde você está agora? Clare... Você ainda está lá? Leon? Desculpe, você está rompendo... Não se preocupe sobre mim... Devemos sair daqui! Leon... Leon... Ah... Maravilha... Vamos lá enfrentar o Boss... Ah... É verdade... Eu não sei se muda alguma coisa... No cenário B aqui... Ah... É verdade... Vamos pegar aquela arma lá... Não tem jeito... Vamos ter que usar a danada... Masqueira... Não adianta... Tem que pegar a distância dele... Tem que pegar a distância dele... Não adianta... Tem que pegar a distância dele... Tem que pegar a distância... Tem que pegar a distância... Tantos... Nem que pegar o sistema dele... Não adianta uma... Cadê ele? Meu Deus do céu, o que foi isso cara? Caí em cima de mim! Nossa, velho! Vou pegar pesado com o garotão agora. Eu vou pegar pesado com o garotão agora. Eu vou pegar pesado com o garotão agora. Clare! Tudo bem. Eu estou aqui. Nós vamos sair daqui. Eu vou pegar pesado muito aqui. Eu vou pegar pesado. Eu vou pegar pesado. Eu vou pegar pesado. Eu vou pegar alguém. A CIDADE NO BRASIL 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 Perdeu o costume Na verdade a gente enfrenta 3 boss né Quando a gente joga o cenário B Agora tem essa última parte aqui O que é isso? Uma faca E aqui Mais munição Mais pólvora Misturar Maravilha Opa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O municipiamo Senão gostam da doa Mostrem Graças Samson Vamos usar uma coisa diferente aqui, cara. Quero ver qual que é o... Puta, não faz efeito essa merda, véi. Rapidão. Não, se vocês pudessem ver a minha cara, impagável, cara. Incrível, não morreu, cara. Nossa, ridículo, mano. Gastei toda a minha munição no boss, velho. Deixa eu ver uma coisa, peraí. Gastei toda a minha munição. Por quê? Por f***s saks, o que você está desfocando? Certo. Minha crede, você está desfocando! Calma! 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 Clare! We're gonna lose that car! Do you like that? My fucker! Give me your hand! I'm gonna lose that car! Então, vocês são, tipo, homens e irmãs? Não, nós apenas... Ou, na verdade, nós apenas nos reuniamos na noite. Sim. Isso não seria um bom dia de primeira vez, mas. Sim, você não tem ideia. Olha, ele pode nos dar um passeio. O que se não é só a cidade? Vamos sair daqui. Vamos. Ei, isso foi viver outro dia, de graça. Ele era amigável. Então, é terminado? Eu não sei, mas se não é, nós vamos parar, o que é que precisa. Sim, você é tão certo que nós vamos. Se querem se juntarmos, nós vamos ficar bem. Vamos lá. Ei, vocês podem me adotar. Adotar? Nós podemos pegar um pão. Um pão? E um parroto. Um parroto. Eu sempre quero pés, mas minha mãe é muito mais. O próximo passo, neste sábado borrante, é uma música para o seu sangue pumpar. Maravilha. Chegamos aqui ao final da trajetória 2 da Claire. Teve vários salvamentos, né? Mas nesse último boss eu morri. Cara, atirei demais nele, cara. Demais. Mas eu acho que o ideal é deixar a Metranca para ele, tá? Então é isso aí. Mais um vídeo gravado. Mais uma série finalizada. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de clicar no like, comentar no vídeo para ajudar a divulgar o vídeo e o canal. Beleza? Um grande abraço. A gente se vê na próxima série que eu vou trazer no canal. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL